oi eu tô aqui no outro vídeo bom no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um gameplay do magic legatron online estamos jogando de fracos sim tribal fracos quando encontrar uma parte do legal eu vou ok vamos ver quem ganhou do dado que eu não vi não dá pra ver aqui enquanto ele jogou no dado não dá pra ver foda-se é essa mão aqui nós vamos ter que manter temos uma de todas as cores temos três fracos não está tão ruim não ele começou de mir guild gate outro terreno não era que eu queria deu de terrenos o deck tem acho que 20 terreno só não tem porque tanto ter na mão esse é um defeito do mal é cara o sistema de embaralhar tomou é meio zoada estamos contra o tio ou contra o x00 espero que não seja o b control o b control realmente é foda de jogar contra vamos bater dois aqui o ideal seria comprar um dos fracos que dá ímpeto agora seria realmente muito bom deve ser o b control provavelmente é o b delf angler fracos virulento e agora eu devo fazer eu acho que a idéia ainda é dar o mais um mais um mas vamos fazer o seguinte vamos descer um terreninho aqui e eu joguei errado não não joguei dá pra fazer assim isso nossos fracos estão bem grandes cara ele não vai bloquear muito bom agora eu estou com uma dúvida cara pelo fato de eles terem veneno 1 eles continuam dando dano na vida do jogador ou apenas eu acho que vou ter que descobrir isso na raça vamos bater e agora vou ter que descobrir se os fracos dão dano apenas de veneno agora ou se eles continuam dando dano na vida do cara eu sinceramente não sei com certeza vamos descobrir agora se for nos dois perfeito se for nos dois eu joguei isso aqui depois eu deveria ter jogado antes a questão é se for apenas de marcador de veneno eu não deveria ter jogado isso eu acho ele vai dar um vapor snag tá de boas vamos ver se vai receber marcador de veneno e abaixar a vida porra amigo caralho que isso assim então ele perdeu vida e ganhou os marcadores de veneno então eu fui fui burro fui burro não deveria ter feito aquilo deveria ter sido virulento antes mas faz parte bom o cara já tá bem complicado já não sei se ele vai encontrar o terreno o delver não flipou e ele não encontrou o terreno que merda bom ele pode ter encontrado terreno né mas é amigão acho que ficar usando pre-ordem agora no turno 5 enquanto você tem dois terrenos na mesa não é uma boa ideia ele encontrou vamos ver o que vai acontecer agora eu vou usar o que tem flanquear e ele concedeu vamos para o sideboard agora o que nós queremos aqui temos círculos de proteção azul não temos os fractures tem alcance destrói o encantamento não fog não relic deve ser bom porque estamos jogando contra o neck que tem gourmet gangler né que talvez tenha mystical teachings eu vou arriscar nas gourmet ganglers vamos ver se os as relics funcionam isso aqui nos fractures tem ímpeto tirar um community nature dá pra tirar uma land também agora dá pra tirar uma planície tirar uma planície isso aqui é bom pra bloquear o delver isso é legal tirar um que dá ímpeto e o que adiciona mana que são os piorzinhos eu acho vamos lá estou arriscando que é um OB delver quer dizer é um OB delver mas agora não sei se o cara usa gourmet gangler ou não eu espero que use porque daí as relics vão ter uma ótima função aqui parando mystical teachings e etc tá de boa essa monta ok vamos ter a nossa tão sonhada relic de turno 1 a lista me parece é bem parecido com o qual que eu uso aparentemente eu não vou ter o hard sliver aqui sliver mas ainda assim vou poder conjurar as minhas criaturas que tem vermelho porque ele faz elas adicionarem mana de qualquer cor então vamos fazer exilar o seu prior day vamos tomar mana leak agora creio eu eu não quero usar isso aqui ai 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 e agora pra vocês entenderem aqui se eu uso isso aqui eu levo a mana leak e essa é uma das cartas mais importantes que nós temos mas eu não quero ficar usando isso aqui como alvo porque tem gente que se atrasa muito no jogo então eu vou usar isso aqui com a quase certeza de que ou vai ser anulado ou vai ser morto no final do turno se nenhuma das duas coisas acontecerem ótimo mas o diabólic addict pra mim era certo tá ligado não aconteceu muito bom ponder aparentemente o cara não tem tanta remoção assim né cara ele tem vapor snag o que é muito bom bom pra ele no caso não pra mim né o legal é que no próximo turno eu posso tentar desenvolver bastante o nosso board porque eu posso descer a criatura mas as nossas criaturas não vão poder ser viradas esse é um grande problema deixa eu me pensar posso virar ela dar ímpeto pra tudo acho que é isso que eu vou fazer tudo vai receber ímpeto isso aqui vai perder o enjoo de invocação então eu posso fazer isso isso e isso e ainda fazer exilar uma carta dali curtiram? ao dar ímpeto pra uma criatura ela vai perder o enjoo de invocação então ela consegue ser virada para seja lá o que for então mano muito bom temos aí ó oito de poder no campo o único problema é se ele dá dois shrivel se ele dá dois shrivel aí já era o nosso jogo vou ter que conceder porque com dois terrenos a gente não vai longe mas eu acho que foi um bom turno cara nós estamos com oito de poder aí quatro criaturas temos duas lentes na mão ainda uma relic que pode ser deciclada pra adicionar qualquer coisa ele talvez consiga descer um gourmet gangler nesse turno mas não tem muito o que eu posso fazer eu exilei todo turno aí as cartinhas do cemitério não tem muito o que a gente pode fazer o cara tá pensativo e aí amiga o que você tá pensando em fazer o cara não fez nada o que é muito bom estamos imunes a monalique atacaremos com todas as nossas criaturas vapor snag ok isso é ruim outro vapor snag amigo ai 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 mas aí complica muito tudo bem vai tomar só três de dano agora isso é horrível não, peraí eu quero descer isso aqui nesse turno então eu não vou poder atacar com algum deles tá ligado? pra que eu possa descer isso aqui agora tá, eu vou ter que atacar com esses dois aqui vamos ver se a gente consegue comprar mais um fractious legal aqui vamos pagar um mana exilar todo do cemitério dele de todos os cemitérios e comprar uma carta vamos ver se a gente compra um musco ou alguma coisinha legal não compramos o terreno que notícia boa tá de boa pelo menos fica um pouquinho mais difícil pra ele jogar gourmet gangler infelizmente nossos oito de poder se transformaram em quatro porque estão muito vulneráveis a disfigure e etc então nós precisamos urgentemente do fractious que dá mais um mais um ele tem seis cartas na mão a essa altura do campeonato ele já deve ter recurso pra matar tudo ele só tá indo atrás de terreno não era isso que eu queria e eu esqueci de jogar esse fractious porque ele tem ímpeto mas que merda hein é um de poder é um de dano que vai acabar faltando aí mas enfim foi burrice da minha parte o cara vai olhar agora nossa ele é um animal mesmo porque ele não desceu isso antes eu vou segurar esses terrenos aí na mão pra ficar blefando alguma coisa nossos fractious tem ímpeto não sei porque eu deixei pra jogar isso aqui depois foi burrice minha mesmo famosos misplays e agora vejamos vai embora isso aqui relic já vou ciclar ela agora cara nossa você anulou uma relic of progeners você está realmente desesperado vai a seis de vida beleza vou descer o terreninho aqui só pra talvez nós trabalhamos em torno de uma na líquida no torno seguinte se nós tivermos uma daquelas cartinhas que põe fichas o problema dele é que ele só tem uma na preto a partir do momento que ele conseguir atingir o segundo terreno eu acho que a gente vai ficar bem mais bem mais complicado pra gente tá ligado olha gourmet gangler beleza ok era exatamente isso que eu queria isso deve fechar o jogo isso deve fechar o jogo segundo meus cálculos fechou ele vai bloquear um vai passar dois quatro seis oito e os fractures ganharam do B control meus amigos pois é o fractures tá forte mesmo hein cara bom eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não deixem de voltar na quinta-feira para mais um gameplay de fractures certo se vocês gostaram do vídeo por favor não se esqueçam de clicar no gostei e se inscrever no canal isso dá uma força absurda pra gente não se esqueça também de dar uma olhadinha no Patreon se você aí por acaso é fã do canal curte o canal e quer dar uma ajudinha e um ou dois dólares por mês já é uma baita ajuda certo eu vou ficando por aqui muito obrigado por ter assistido um grande abraço e falou e falou